A dependência do Brasil com o transporte rodoviário é antiga. Se no fim do século XIX e início do XX, a maior parte do traslado de cargas e de passageiros era feita por trilhos, isso começou a mudar a partir dos anos 1930, quando as rodovias ganharam espaço. Na década de 50, elas se tornaram uma prioridade. O resultado? Hoje, cerca de 75% do transporte do que é produzido no país é feito por caminhões, o que dá a este modal uma importância muito grande. Por isso, quando os caminhões param, tudo para. Não que o Brasil não tenha ferrovias. Elas existem, mas transportam basicamente minério de ferro e são controladas pelas empresas que o produzem, como a Vale e a Companhia Siderúrgica Nacional. A vantagem do caminhão é que ele é mais flexível, pode ir a qualquer lugar, enquanto a ferrovia depende da existência da linha. Com o caminhão, o frete também pode ser mais negociado, ao contrário do trem, que é mais regulado. Por outro lado, as ferrovias são mais ecológicas e, o mais importante, dão à produção do país uma alternativa de transporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.